E agora a gente vai para o prato principal, o espaguete com cogumelos. É simples de preparar, porém o resultado é uma massa bem elegante. Olha só, já deixei aqui essa panela com água para ferver, que é onde a gente vai cozinhar a massa. Aqui tem 150 gramas de cogumelos variados. Aqui tem cogumelo de Paris, shiitake, shimeji. Olha só, o shiitake é aquele cogumelo que tem o talo muito duro. Ele é muito fibroso, então ele serve para preparar caldos. Se você quiser, pode usar. Mas aqui a gente vai usar esse chapéuzinho. E pode cortar em fatias não muito finas, porque vai ficar assim mais gostoso para você servir. O segredo, você já sabe, é limpar o cogumelo sem deixar de molho, sem encharcar, porque olha, ele é uma esponjinha. Então por isso, vai na minha, limpa só com um pano de prato úmido, porque senão você vai, não é só o sabor, a textura do cogumelo não vai ficar legal. Vamos pegar o cogumelo de Paris? Esse cogumelo aqui você pode cortar em três fatias. E no caso do cogumelo de Paris, pode manter o talo, porque ele tem mais ou menos a mesma textura do chapéu. Então não tem problema. E é delicioso cru. Uma coisa que fica bonitinha, mesmo que um fique mais gordinho do que o outro, tenta deixar todos com o cabinho, porque aí fica mais bonitinho. O shimeji, que a gente usou o branco para outra preparação, aqui vai nessa versão preta. Pode tirar essa parte mais fibrosa aqui de baixo. Então vou tirar aqui. E aí pode ir abrindo. Deixa uns grupinhos, uns buquezinhos maiores, outros menores. Sabe o que eu vou fazer? Daqui a pouco a gente vai começar a refogar esses cogumelos. E como essa panela aqui demora um pouquinho para aquecer, eu já vou ligar em fogo médio. Eu estou usando uma panela maiorzinha, assim, para refogar todo o cogumelo, porque depois a gente pode misturar o macarrão nessa panela aqui. Aliás, já vamos colocar para cozinhar o espaguete. Aqui tem 200 gramas, mais do que o suficiente para duas pessoas. E uma coisa que eu gosto de fazer é marcar no recipiente o tempo sugerido na embalagem. Então esse aqui a gente sabe que leva oito minutos para cozinhar. Uma coisa importante, a gente salga a água como se fosse do mar, depois que ela está fervendo. Porque se você colocar antes, vai demorar mais para ferver. Vou colocar aqui o equivalente a uma colher de sopa. Vai o espaguete. Se quiser dar uma torcidinha, solta. Já vai apertando aqui no meio que ele começou a amolecer. Então temos oito minutos aqui para preparar esses cogumelos. É tempo mais do que suficiente, porque os cogumelos só precisam de três minutos. Vou colocar aqui na frigideira, que já está bem quente, 50 gramas de manteiga. Ou seja, aqui tem 200 gramas, 100, portanto 50 é isso aqui. Frigideira. Antes mesmo da manteiga derreter, já vou colocar os cogumelos. Agora, cogumelo vai muito bem, mas muito bem mesmo com alho. Deixei aqui um dentinho já picado. E agora sim, pode contar os três minutos. Você tanto pode ir refogando assim com a própria colher, ou dar essa sacudida aqui. E eu vou rapidinho ali pegar um ingrediente que vai fazer toda a diferença nessa preparação. Vamos pegar o vinho? Sabe o que faltou? Temperar aqui com um pouquinho de sal. E nesse caso, eu estou usando o moidinho, que vai dar essa crocância. Pimenta do reino, que vai muito bem com o cogumelo também. Vamos colocar o vinho? Um quarto de xícara. Vou separar um pouco da água do cozimento do macarrão para o molho. Aliás, isso vale para uma infinidade de receitas de macarrão. Deu o tempo. Vamos correr? Macarrão já está cozido. O cogumelo também. Só ficou faltando colocar aqui um pouquinho de salsinha picada. Vai a salsinha. Essa é uma combinação clássica, aliás, né? Cogumelo, alho, salsinha. Vira o cogumelo a provençal. Agora é misturar, servir e comer. Então já vou pegar a louça. Queijinho, parmesão também combina, né? Aí, olha só. Eu adoro servir o macarrão como se fosse um cacho, sabe? Então eu vou misturar aqui para a gente poder distribuir bem o sabor aqui, deixar o macarrão com esse molhinho. É só ir colocando um pouco mais da água do cozimento, olha. Mesmo que ele vá para o prato um pouco aguado, muito rapidamente o macarrão absorve esse líquido e fica bem saboroso. Então, ó, vou enrolar aqui. Do mesmo jeito que a gente enrola para comer, aí você vai colocando os cachinhos aqui no prato. Depois a gente coloca o cogumelo por cima. Mais um pedacinho. Agora, aquele momento glorioso em que a gente coloca aqui... Hum, que delícia! Ó! Cogumelos e esse caldinho aqui da manteiga com água do cozimento, salsinha. Que delícia! Eu diria que agora a gente pode fazer a foto. Vamos lá? Tchau! 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 Tchau, tchau.